Olá pessoal, acabei de ver e perguntar se ela quer fazer o vivo hoje, o que eu vou fazer? Meio da tarde Tô aqui, uma maquiadinha Um tutorial de make, a Nath Dior teve que ir embora, por minha culpa Estamos no meio da gravação E agora eu só gravo uma última cena, bem tranquila Para ver vocês o que a gente fez de almoço hoje Temos o estrolanoche, que eu não posso comer, porque eu não gosto de comer leite Só que eu vou ter que dar um jeito de comer E arroz Pode comer Nossa, eu não sei se vai ter print, eu vou botar a mão na boca Assim Dá um aditinho no meu cabelo Eu vou mostrar geral para vocês, tá? Oi? O que? Eu fazendo vídeo? Eu vou na sua cara Olha que você não mexeu no cacete do celular Eu chego em casa de noite, eu assisto, eu só vejo em casa, que hora que era para você fazer Eu chego, tem um monte de vídeo o dia inteiro ela fazendo, porque eu falo para ela colocar ela no celular Mentira, mentira, eu nem pego Mas não, mentira Eu não pego o celular, vai ver minhas histórias hoje, vocês não viram de ontem Uma passa, ó A gente faz coisas com leite todo dia, porque a gente sabe que a Nath Dior não pode comer E a gente quer que ela fique magra Então é só você Filho da puta E a pomba é cacete E a Thomas, esse é Thomas Oi, Thomas Eu sou gringo Ele é gringo Por culpa disso aqui, eu tive que regravar uma cena e não ficou boa Mas eu não estou concentrada na hora das minhas cenas Você pode fazer vídeo, você não é concentrado, mas você não pode, a gente fica brigando Eu sou maravilhosa Não te atrapalha, mas te atrapalhaça Come, eat Thomas Thomas, come Come Gente, então Hoje eu só postei uma historinha de ontem que a Nath Dior me mandou Não fiz história, não fiz nada Sendo que hoje eu só gravei uma cena que foi Too much easy Não foi, Fê? E agora eu só gravo mais uma cena hoje É, a gente tem morou 4 horas pra gravar Porque era um plano muito difícil Aí o diretor, o pessoal da fotografia e tal Mas eu estava ali, eu estava pronta Tudo decorado Né, Filipe? Você está sempre com tudo decorado, né? Sempre maravilhosa, né? Sempre preparada Sempre preparada pra atacar, né? É o meu orgulho É o meu orgulho dele Eu trabalho com você muito simples, muito fácil Ai, meu Deus, para Te amo E olha, gente Vocês esperem, hein, porque Muitas emoções Porque a terceira temporada não vai ser mais no YouTube Ai, vai ser no Netflix É Prepara, gente Prepara Vocês estão entendendo Vocês estão entendendo o nível que a gente chegou Tá foda Tá foda Deixa eu mostrar pra galera ali fora Tchau, gente É, mais tarde É A gente vai gravar uma cena lá em cima agora Olha o outro moço Oh, meu Deus Do figurino Beijo Maravilhoso Vocês lindos Amo vocês Gente, eu não consertei o celular Mas o celular continua com o problema Só que eu tô É só problema pra tirar print e tal E pra volume Hello, guys Ai, todo mundo muito empolgado Ai Eu quero Natália Eu quero Natália O que aconteceu? Ela faz a comida que eu gosto Se vocês tivessem falado Eu não tô comendo Porque se eu tomar leite Eu fico no banheiro Se eu como leite, farinha Não dá Gente, por favor Um bobs aqui pra Priscila Não, arroz branco Você gosta de arroz integral? Não Arbolizado Não tá reclamando Intolerância à lactose e glúten Eu mesmo E eu já tive problemas Porque eu comi ontem Eu comi ontem Acabei comendo farinha, glúten E açúcar Ai hoje eu já tive que ir ao banheiro Algumas vezes Eu comi farinha pelo nariz Hoje, pela boca Foi boa cena Vou jogar no seu cabelo Ficando no nariz Mas o Felipe pediu Ficando no nariz Ai meu Deus Vou ter que te arrumar ali Rapidinho A gente já tá tão acostumada A fazer cena Posso contar o que aconteceu? Posso contar? Mentira A Nátaly fica sempre doido Não Olha o que aconteceu Era uma cena difícil, né? Que a gente acabou de gravar Aí eu fui comemorar E eu fiz assim E eu abracei ela Fui dar um beijo Mas tipo Porque a gente tá gravando muito Máfia manda um box pra Pri Não é pra dar um endereço aqui Chegou o quê? Ah não O Rodrigo trouxe de casa Não é a Mariana É a Mariana que manda pra gente É a Mariana Mariana, Mariana Manda pra Mariana É a Mariana Que tá vindo pra cá Vanessa, você pode mandar meu sim Pra Mariana Saudades Ah não tá com a Mariana Tá com o Rafa Ai Não faz isso na live Arrotar na minha cara Pode Eu vou entrar o arrozinho Não pode É porque Arrotou A gente tava fazendo marcação Eu tava assim Com a cara isolada A gente tava assim Ó, vamos mostrar Porque tinha que ser uma câmera fechada A gente tava assim A gente tava assim Aí a Nátaly deu mó arrotão Na minha cara Que nojenta É que eu sei arrotar, entendeu? Tipo, assim ó Eu faço arroto, entendeu? Eu provoco arroto Não é nojento não Porque nem é nojento É falta de educação Não, é falta de educação É falta de educação Tá vendo como ela grita comigo E eu vou ficar sem comer, né? Até a rua toda linda. Obrigada, gente. Se casem logo, pelo amor de Deus. Fri, vai chorar até? Não, não trata mal. Eu não te trato mal. Fala a verdade. Eu te trato mal? Eu te trato mal? Você dorme lá em casa? O que eu faço pra você? Me enche de chá. Pra cuidar da tosse. Eu não te dou a comida que você quer? Comida, sim. Ela fica falando que eu sou ignorante. Fica falando mal de mim. Que mentira. Ela só é grossa. Eu nunca usei a palavra ignorante, Priscila. E a gente não vai brigar de novo numa live. Todo mundo. Tô bonita. Eu vou dar uma roupa básica. O que? Eu vou te mostrar uma coisa depois que eu resolvi. O que? Eu vou te mostrar uma coisa depois que eu resolvi. Nathalie, vou mandar. Ela tá comendo gente. Ela é que não tô comendo. Eu realmente não posso comer. Eu tenho alergia. Eu fico aqui, ó. Mas eu tenho fruta. E ela tem muito relação com a profissionalidade. Até o final não vai entender. São imógenas? Não são? Existem? Não existem? E uma maltrata a outra o tempo todo. Até o final tem um... Deixa eu tirar essa chocra aí, Maninha. Ai, mas ficou tão bonitinho. Um mermei com uma... Uma sereinha. Mas esse aqui é pra aproximar a sereia. A gente vai fazer uma sereia. Mas eu não posso tirar a sereia. Mas eu não posso tirar a sereia. Mas eu não posso tirar a sereia. Olha de quando a gente fechar a blusa. Não sei o que eu já não. Eu quero comer uma sereia. Eu quero comer uma sereia. Eu não vou pedir. Não vou pedir. Eu nem pedir. Sabe o que que eu faço? Eu pego o frango, põe em um coador. E tiro o leite. É como o frango aguado. É fazer dó, né? Então eu pego uma coisa mais na. Do que uma coisa bleu ou dó. Tá bom. A bleu é mais... Tá. A gente vai pegar isso aqui. Show. Tá. Aí pensa nos esticulados assim. Uhum. A gente tem bastante. Arrasou. Bem-vindo. É. 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 Ó. Ela dá vazando desde, gente. Vou deixar ela. Eu acho que se olhar eu não consigo. Amores, vou indo, tá? Fica com Deus Então é intolerância, chega na minha barriga e sai Vocês sabem como sai quem tem intolerância Eu não posso comer nada com leite Se eu como farinha com açúcar Eu fico muito irritada E olha que eu não sou de ficar irritada Você gosta de comer legumes Frutas, ovos, carnes brancas Viu como tá gostosa a comida? Olha a cara dela Eu nunca atrapalho Ai meu Deus, olha a homenagem pra mim Essa mulher é a minha vida Gente, eu vou aí, porque senão vão brigar comigo Beijo, amor, até depois